Os bastidores da gravação da Jean Rabeira. Tá arrumando o... Aqui o... Tá arrumando o... Como é que você vai cantar com mosquito na boca? É? Como é que você vai cantar com mosquito na boca? Esse aí é o... Safoneiro Isael. Encompaguei os espaços que tava frio o negócio. Olha, imagina ali, tá? E aquela vez que a gente gravou aquela aí... Aquela música lá, você viu a televisão que deu? Deu bastante. Você não passou no seu canal não, né? Ah, né? Você? Não, não, não. Ah, não lembro. Não, acho que tá sim. Acho que não. Poxou sim, uai. Poxou. Então, mas aquela vez não tinha espaço aqui. Não tinha academia, não tinha luz. Hoje a gente tá... É o quê? Na realidade aqui era um estúdio e academia, né? Os alunos encheu o saco aqui, velho. Por isso que eu tirei. Tem um monte terrível. Tá ao vivo. Você vai mandar um alô pros seus seguidores? Você já tá gravando, não, né? Tá gravando. Ah, amor. Ué, é os bastidores. Falta aí, irmão. Tô arrumando a roupa aqui pra gravar. Tá tendo roupa? O que que você é assim? Vou tirar a roupa aqui. Não, não. Você gosta de ouvir não, hein? Tá ao vivo no Instagram. Não, eu gravo na hora certa. É muito bom ficar cortando. Não, aqui... Não, aqui...